Seja o que dios quiser, confia Pela fron, vem gente Ninguém vai jogar ganhar no meu pé, cara Pelo amor de Deus Tô indo beijar, hein Cala, cala, cala Cala, cala Cala, cala Cala, cala Eu vou ir pra você Fazer pra ele, meu Deus Ah, certinho Cala Toma o HL 2x1, 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 joga junto, joga junto Armadil C4 Eu tenho enter Vamos peter Um gatinho, pai Um gatinho, pai Um Um Marota no bolo Um marotado em cada lugar Agora eu vou pra sur Escolidei Mano, eu acho que eu vi tetras, cara Ou se não que não Não, eu vi errado Tchau, pai Pega 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 Pega